Boa noite, queridas irmãs. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que todas estejam bem. Agradeço o convite do Conexão Mulher e peço a Deus que esse trabalho seja abençoado e que possa vir a ser um instrumento para não só conectar, mas para abençoar a vida de muitas mulheres. Eu fui convidada para falar sobre um assunto que eu gosto muito. É um assunto que faz parte da minha vida, que é sobre organização. Mas hoje, ao invés de entrar em técnicas, dicas, análise de sistemas, de organização, o que é que funciona, o que é que não funciona, eu gostaria de levá-las a pensar um pouquinho mais sobre esse tema, sobre esse assunto, mas dentro do contexto de vida atual, dentro do contexto de vida de uma mulher cristã. Eu conheço muitas mulheres que desistem de buscar, de ter uma vida mais organizada, porque acreditam que é impossível. Não, eu não consigo, eu não nasci com esse dom, eu nunca vou conseguir colocar minha vida em ordem, muito menos a minha casa. Outras desistem antes mesmo de tentar, antes mesmo de começar, porque acreditam que dá muito trabalho. Ah não, muito trabalho, muita coisa, muita etapa que eu tenho que cumprir, eu não vou dar conta, então é melhor deixar assim, do jeito que está. Mas quem já se aventurou por esse mundo maravilhoso da organização sabe que uma vida desorganizada dá muito mais trabalho. Você está acreditando em coisas que não são verdadeiras. É possível sim, mesmo que você não tenha nascido com o dom de ser organizado, é possível sim, você conseguir uma vida mais organizada. E quanto ao fato de não querer nem tentar, porque dá muito trabalho, também é um erro, porque o trabalho que você vai ter vai ser recompensado pelos benefícios que você vai adquirir depois. Então, vai dar um certo trabalho, tudo na vida dá trabalho, mas vai dar um certo trabalho no início, até você implementar. Depois você vai viver de uma maneira que vai te trazer muito mais benefício. Pensa nisso antes de desistir, tá bom? Vamos tentar. Mas o que eu queria dizer, assim, o que eu queria tocar, assim, o ponto que eu queria levar vocês a pensarem é que organização, então, ela não é um acontecimento, entendeu? Ela não é uma coisa que você participa de um curso e sai de lá organizada. Você ouve uma palestra e sai de lá organizada. Você lê um livro e você já é uma pessoa organizada. Não! Organização é um caminho. Organização é uma ferramenta. Organização é um sistema. Organização é um conjunto de técnicas que você vai implementando aos poucos, até que se transformem em hábitos. Então, é possível, sim, ser uma pessoa mais organizada. Você tem que começar. Você tem que procurar, buscar o conhecimento, aprender as técnicas e ir implementando no seu dia a dia. Um hábito por vez. Você não ficou desorganizada da noite para o dia. Sua casa não ficou desorganizada da noite para o dia. Da mesma maneira. Você não vai se organizar totalmente da noite para o dia. É um processo. Por isso eu digo que é possível. Você tem que começar. Você tem que dar o primeiro passo. Mas por que eu estou falando, assim, o que eu quis dizer quando eu disse que eu queria falar sobre organização O que é que Jesus quis dizer quando ele proferiu as seguintes palavras? Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O fato de Jesus ter proferido essas palavras significa que existe uma hierarquia de prioridades. Se ele disse, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, significa que existem outras coisas que podem vir a ocupar esse lugar que por direito é dele, é de Deus. Como é que você vai pensar organização dentro desse contexto, dentro do contexto de vida cristã, como uma mulher cristã? Você vai ter que definir o que está ocupando o primeiro lugar na sua vida. Então eu acho que a melhor maneira de se organizar é começar pelo começo. Então a melhor maneira é buscar, então, rever as suas prioridades. Ver quem está ocupando o primeiro lugar na sua vida. E a partir daí, você colocar as coisas em ordem. E começar a implementar os outros hábitos que são muito menores. Esse é o passo principal. Colocar as suas prioridades em ordem. Como é que você vai saber onde está a sua prioridade hoje? Faça o seguinte. Analise hoje onde você tem investido o seu tempo. Onde você tem investido a sua energia. Os seus recursos e os seus talentos. Então você vai analisar. É aí que está a sua prioridade. Deus tem recebido o seu melhor? Deus tem sido prioridade na sua vida? As coisas do reino? O relacionamento com ele? A intimidade com ele? Então, quando a gente fala de organização dentro de um contexto cristão, essa é a prioridade principal. Essa é a coisa que você tem que dar mais atenção. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai parar e vai pensar. E vai analisar. E a partir daí, colocar em ordem. Organização, queridas. É um processo que resolve problemas. Busca soluções. Encontra soluções. Para que a vida possa seguir dentro de um equilíbrio. Dedicando tempo ao que realmente importa. Resumidamente é isso. Nós precisamos ser mulheres sábias. A provérbios 1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Mas com as próprias mãos, a insensata derruba a sua. Provérbios 14.1 Então, vamos usar a sabedoria para edificar a nossa casa. Vamos usar a sabedoria que Deus nos dá para transformar a nossa vida e o nosso lar em um sacrifício a Deus. Colocando as prioridades do reino em primeiro lugar. O que é que você ganha investindo em melhorar a organização na sua vida? Você diminui o estresse na sua vida. Você não perde compromissos. Você não chega atrasada. Você faz o que precisa ser feito. Você sabe o que precisa ser feito e faz o que precisa ser feito. Ela te faz administrar melhor o tempo. E tempo é um bem precioso. Uma outra coisa que a organização te ajuda é economizar. Uma vida com menos estresse. Usando melhor o tempo. As contas são pagas em dia. Tudo é planejado com antecedência. Você acaba economizando também. E até ter mais saúde. Uma vida organizada te ajuda a ter mais saúde. Por quê? Você tem menos estresse. Sobra um pouquinho mais de dinheiro. Você se alimenta melhor. Faz as coisas com mais calma. Você tem até tempo para praticar um exercício físico. Para descansar. Então, assim, não é uma loucura a sua vida. É uma vida equilibrada. Isso vem como benefício da organização. Eu criei um blog exatamente pensando nisso. Em ajudar mulheres que desejam ter uma vida. Conforme diz o meu slogan. Quando é uma vida mais plena. E passa pela organização. Passa pelo propósito. Mesmo que seja um passo de cada vez. Mesmo que seja um hábito por vez. Um passo que você dá. Você já está melhor do que ontem. E se você quiser se aprofundar um pouco mais. Mas eu escrevo bastante no blog sobre isso. Assim, com um pouco mais de profundidade. Mais detalhadamente. O que não é o caso aqui hoje, né? Hoje é só para deixar você com vontade. De ler um pouco mais sobre o assunto. De procurar conhecer. E principalmente colocar em prática. Espero ter ajudado. Espero que em breve nós possamos estar juntas. Que Deus abençoe a todas. Até uma próxima oportunidade. Beijo grande.